A sua categoria, a Welner, mudou muito, não? Sim, mas ela mudou no decorrer dos anos, muito, o estilo? Sim, sim. Qual é a diferença da categoria do Júlia antigamente, há 20 anos para hoje? Quando nós começamos, o Renato era meio pesado e eu pesado. O Renato é até 90 e eu acima de 90. E hoje? Até 90 é médio hoje. Até 100 é meio pesado. Meio pesado. Meio pesado. E acima de 101, 102, né? 102. Acima de 102 é pesado. Entendeu? Então assim, os atletas, antigamente você não encontrava um atleta com 100 quilos no Brasil. Não tinha. Para você ver um cara com 100 quilos demorou muito, velho. Só quem tinha isso era o Enzo Perondini, que era um monstro com 1,90 e pouco. Esse cara tinha 120 quilos no palco, mas por causa da estrutura, da altura. Os atletas dessa época, eles eram entre 1,60 e estourado 1,80. Não tinha mais do que isso. Mas o padrão da categoria não mudou. Não. O que mudou foram os atletas. O volume dos atletas mudou. Por exemplo. O volume. O padrão da categoria, por exemplo, hoje, na minha opinião, se o Ronnie Coleman estivesse competindo hoje, ele estava ganhando fácil, dando risada. E ele é o cara do final da década de 90. Então o que você diz? Você diz que o Ronnie Coleman é o atleta hoje que ganharia tudo? Eu digo. Sim. Eu digo que até o Flex Wheeler ganharia tudo hoje. Hoje. Então o padrão da categoria não mudou. O que mudou foi a qualidade dos atletas. É o que o Júlio está tentando explicar. Mudou a qualidade dos atletas. A tua categoria não. A wellness, ela foi evoluindo. Sim. Se você pegar aquele físico que você tinha lá quando você ganhou em 2018, hoje, para a performance, ele é fitness. Sim. A Vivi ali é uma fitness perto de hoje. Pega a Fran. Você pegou a atualização da Fran? Pelo amor, bota a atualização da Fran, cara. A Fran está incrível. Que nível de definição, profundidade. Não, pega a atualização da Fran. Mas é porque é competição. Aí você olha e fala assim. É competição agora, né? Maturidade. Mas aí você olha e fala assim. Ah, mas mudou a categoria. Mudou. Ela evoluiu. A categoria foi evoluindo. Mas a Anas é bem mais recente. Ela foi se descobrindo agora. Ela está se descobrindo, né? Mas as categorias femininas, elas também vêm mudando. A Anas é de 2005. Se você parar para ver, a categoria super pesada das mulheres, a categoria bodybuilder, mudou demais. Demais. Nossa senhora. Mudou demais. Então as categorias femininas vieram mudando. As masculinas, olha isso aqui, olha. Olha isso. Fran é rainha mesmo, é linda. É incrível, cara. Beijo, amiga. Eu acho ela tão sutil, né? Assim, ela consegue ser bem... Ela é super definida, mas ao mesmo tempo muito sutil, né? É que ela consegue... A palavra é essa, ela é completa. A questão é, ela consegue trazer o conjunto homogêneo que as outras não conseguem. Não, é. Você olha assim, você fala assim, você olha de roupa, você fala assim, nossa, é uma moça que treina. Né? Ela consegue ficar... Olha lá. Olha a separação. Você olha a porção distal e proximal do glúteo, você olha a posterior de coxa. É muito detalhe, né? Sim. Muito detalhe. Muito detalhe. Então, essa categoria evoluiu. Sim. A categoria da bodybuilder feminina, woman's bodybuilder evoluiu. A categoria da... Biquíni. A biquíni eu acho que evoluiu pouco. Mas evoluiu também. Mas evoluiu um pouco, mas pouco. Elas eram menores. Elas eram menores. Bem maiorzinhas. A Natália Mello, elas eram bem menores. 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 Pega aí a brasileira Natália Mello. A biquíni deu uma crescida, não deu? Hã? A biquíni deu uma... Todas deram. De leve, porque eles estavam crescendo muito e já deram o título de uma mais magrinha, você viu? Mas a tira parece que tá mais frisinha. É, já devolveram o título de uma mais magrinha. Eles não querem a mulher tão agressiva na wellness, porque tava ficando muito agressiva. Mas assim, bem definida, mas... Como que... O último atualização que o Tyler fez, ele falou sobre essa questão de densidade, profundidade de corte, vascularização, que são características que eles não gostam em mulheres. Olha como que era antes. Olha como padrão de gordura maior também. Essa é a biquinha. O condicionamento tá maior agora. Sou uma brasileira, mas olímpia. Natália Mello. Sim. Essa foi a primeira brasileira olímpia. Linda demais, gente. É. Hoje ela é mãe, tem dois filhos, né? Princesa. Isso. Até o estilo dos biquínis mudaram muito. Mudaram. É outro biquíni. Biquíni mais descolado, né? É. É, o biquíni aí era mais americanizado, né? Coloca agora. Coloca uma... Ah, põe a atual aí. A atual Miss Olimpia 2023 biquíni. Sabe quem, eu acho que... Acho que a Jennifer. Jennifer Dory. Jennifer Dory. Quem era uma biquíni incrível era a Etila, né? Porque ela não compete mais. Não, a Etila era. Essa Jennifer parece... A Etila ia ser Miss Olimpia. A Etila ia ser Miss Olimpia. Incrível, incrível. Sim. Mais uma biquíni incrível também. Angélica Teixeira. Angélica. Que vai voltar agora no Arnold Sports. Compete agora. Ela teve dois filhos, não teve? A Angélica é incrível. Não foi a Angélica? Aí, ó. Essa menina é a Jennifer Dory. Aí. Olha o condicionamento como mudou. Peraí, deixa eu pegar a outra aqui. Nossa, parece maior do que... Parece. Mais musculosa, mais musculada, né? Com perfil de gordura menor também, ó. Padrão de definição. Principalmente na parte superior. Elas são bem condicionadas. E olha, no glúteo não tá... Não. Não. Não pode. Não pode ter nada balançando. Tanto que elas desfilam de costas ali pra avaliar se o glúteo tá denso ou não. Mas você vê que até o nível superior desenvolveu bastante na biquíni. Mudou. Mudou. Na parte superior o lance é o ombro, que tem um destaque maior. O ombro e a biquíni, ela precisa de uma cintura escapular um pouco mais larga. Se ela tiver uma cintura escapular muito estreita, nessa pose ela perde vantagem. Tem que ter um pouquinho de dorsal ali. Tem que tá tudo encaixadinho, sabe? Tem. Essa daí é muito boa. Tem a Laurie. A Laurie eu acho que é... Eu considero ela o melhor físico da biquíni. Eu já vi o ombro muito suavizado. Até parece já o wellness com o biquíni. Parece uma wellness com o biquíni, já comparando. É. Não, mas deu pra... Bom, mas as categorias masculinas também evoluíram. Não existia class physique. Mais difícil. O próprio mens physique cresceu bastante também. Muito. A mens physique mudou demais. O Julião é da época que o mens physique entrava de chinelo. Sabia que ele entrava de Havaiana? Primeiro Mr. Olimpia. Esse cara entrava de Havaiana no pé. Já vi, já. Então. É, foi até um brasileiro que foi o primeiro Mr. Olimpia. Eles estão bem grandes. Bem grandes. Mudou muito. Olha o tamanho do Kaique. Você vê o tamanho do Kaique, você se assusta. É. Kaique com 106 quilos da pau e muito atleta fisiculturista. Ó, o Kaique é imenso. Imenso, imenso, imenso. É. E lindo, né? Parece um boneco. Ele é perfeito. É um boneco. É. O Kaique pra mim é um... É o Capitão América, velho. O Kaique é um dos fisiculturistas mais bonitos aí da atualidade. Nós assistimos um seriado que a gente ficava sempre falando, né? Olha o Kaique aqui. É, o nome daquele seriado é... Putz, é muito bom. O cara lembrava demais ele também. Way, way, way. Richard. Richard. Eu conheci o Kaique há muitos anos atrás. Eu entrevistei ele. Há uns quatro anos atrás, não sei, uns três, quatro anos. Quando eu olhei pra ele pela primeira vez, falei que parece um boneco. Ele é perfeito. Era assim mesmo, né? É. Aí, ó. Sim. Às costas. Tem nada a ver. Nossa, bem linda. Põe o... Não o Ryan Terry, mas coloca o do ano passado. É. O Eddie Banks. O Eddie Banks. Ah, o Eddie Banks eu não gosto dele não. E ele tá aqui no Brasil. Daqui a pouco ele bate ali na porta. Gente. Hoje ele tá no Monster. Ah, é hoje? Hoje ele tá no Monster. Não, não. Coloca, por exemplo, o Raynaud. Eu gosto do Raynaud. Raymond. O Raymond. Até o... O Brandon. O Brandon. É, o Brandon Hendrickson. É muito bom. Por que você não gosta dele? Hã? Eu aqui pergunto ao Bife por que você não gosta dele. Não, porque ele tava treinando na academia. Pô, ele foi escroto pra caramba dentro da academia. E eu detesto isso. Porque o fisiculturista tem que ser um exemplo na academia. Ainda mais o Mr. Olympia, né? O cara tem que ser... O fisiculturista tem que ser o embaixador da academia. Não o escroto da academia. Esse daí é o... É isso aí. Olha a diferença. Gente, olha a cintura. Ó. É. Mudou muito. Mudou demais, né? Não, isso é de costa. De costa, principalmente. Ficou mais difícil. De costa é muito puxado. Hoje o jogo é outro. É, não tem nem costa. Esse rapazinho de quase. Esse aí vai pra praia. Com esse físico aí vai pra praia. Não vai pra Olympia, não. É o que eu falava. Não parece o Men's Physique. De hoje. De hoje, não. De hoje. Eu gosto mais do de hoje pelo seguinte. Eu gosto mais do de hoje, sabe por quê? Porque ele precisa de mais performance. Ele tem que lutar mais pra conseguir esse físico. Mais proporção. Então ele inspira mais. Pernas maiores. Ó, como não tem desenvolvimento de glúteo, de perna. Nada. É, porque na verdade é algo que poucas pessoas irão conseguir. Então tem que ser algo diferenciado. Eu acho que o fisiculturismo, ele inspira, ele precisa inspirar performance pra poder trazer o público pra perto dele, pros objetivos pessoais de cada um, entendeu? Não é pra ser fácil. Tem que ser um físico raro. É pra ser difícil. Tem que ser um físico raro. É, não é pra ser fácil. Não. Falou tudo. Se fosse fácil, todo mundo seria, né? É. Tchau. 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 Tchau.